E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo? E o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu quero comentar algumas notícias que tem saído aí sobre o futebol europeu. Acho que vai ser legal esse novo formato aqui, espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, eu quero que você deixe o seu like e diga, peça pra mim continuar com esse quadro aqui. Seria algumas notícias que vão saindo durante o dia sobre o futebol europeu. E eu vou passando pra vocês, repassando aqui, vou passando em vídeo aqui pra vocês, as notícias que vão acontecendo durante o dia. Vamos lá então. Uma notícia que eu vi aqui, tá valendo, achei interessante comentar sobre. Eu vou dar minha opinião um pouco sobre essa notícia e comentar pra vocês. Acho que é interessante, porque mexe com o principal jogador brasileiro hoje, né? O principal jogador brasileiro em atividade na Europa e também no mundo inteiro, né? Não tem um brasileiro acima do Neymar hoje em dia. Ele é o craque da nossa seleção brasileira, camisa 10 e também era capitão até a chegada do Tite. Hoje em dia eu não sei mais quem que o Tite vai escolher como capitão. Vamos lá então falar uma notícia sobre o Neymar no Barcelona e eu vou comentar um pouquinho sobre. Espero que vocês gostem, se você gostar do tipo de vídeo, comenta aí embaixo o que você quer que eu continue, beleza? Vamos lá então. E é o seguinte, o Neymar pode estar de saída do Barcelona e pode ter um substituto chamado Paulo de Bala. Quem não conhece o de Bala? De Bala, mito da Juventus, aí craque da Juventus, jogando muito o garoto. E ele que pode ser o substituto do Neymar no Barcelona, porque o Neymar, não sei se vocês sabem, ainda não renovou com o Barcelona e pode estar de saída, velho. Pode ter muitos times de olho no Barcelona, times do mundo inteiro aí de olho no garoto e o cara tá valendo dinheiro pra caramba. Dinheiro não é problema nem pra PSG, Real Madrid, Manchester United, que são os três principais clubes que gostariam de... Que teriam o dinheiro pra pagar o Neymar ali, bancar a saída do Neymar do Barcelona. Vamos lá então comentar sobre a notícia, eu vou deixar o link da notícia primeiro na descrição, se você quiser dar uma nadinha. Então vamos lá, o Barcelona pode perder o Neymar e substituir ele com a chegada do Paulo de Bala. Vamos lá então, eu vou ler a notícia aí, depois eu comento um pouquinho. Clube Catalão não modificará a proposta de cerca de 15 milhões de euros anuais pelo brasileiro. Então seja, o Barcelona chegou no seu limite, é o máximo que eles vão dar pro Neymar ali. Chegaram no seu limite, o Neymar tava pedindo muito, né? O pai do Neymar, que é o seu empresário, tava pedindo muito dinheiro pro Barcelona e o Barcelona falou que não vai modificar a proposta, que é cerca de 15 milhões de euros anuais pelo brasileiro. Pouco dinheiro, né mano? Pouco dinheiro dá pra comprar quase nada, né? Segundo informações publicadas pelo jornal Catelão Mundo Deportivo, que é o jornal lá de Barcelona, o Barcelona já definiu um alvo caso não renove com o Neymar. Trata-se do jovem atacante Paulo de Bala, que vem se destacando na Juventus da Itália. O argentino que deve disputar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, poderá custar 70 milhões de euros. Esse é o preço do Paulo de Bala definido pela Juventus, que seria 70 milhões de euros. E o Barcelona estaria disposto, né? A pagar esses 70 milhões aí, pra trazer o argentino pra substituir o Neymar. Neymar que tem contrato com o Barça até 2018 e é cobiçado por grandes clubes europeus, como o Manchester United e PSG. Também tem o Real Madrid que tá correndo por fora, que se por acaso o pai do Neymar acabe decidindo mesmo que o futuro do craque é longe do Barcelona, o Real Madrid entraria na briga de vez. E pra ser bem sincero pra vocês, entre Manchester United e PSG, eu acho que o Real Madrid leva essa briga fácil ainda, mano. Se quisesse contratar realmente o Neymar. A sua multa recisória é de 190 milhões de euros e todos os três clubes já falaram que pra eles é tranquilo essa multa. Eles pagariam de boa, sorrindo, os caras gastariam 190 milhões pra trazer o Neymar. O Barcelona já avisou que não alterar a proposta aproximadamente de 15 milhões de euros líquidos. Cerca de 57 milhões anuais para o craque renovar até o meio de 2022. O Barcelona queria renovar até no meio de 2022, só que o pai do Neymar quer dinheiro, né cara? O pai do Neymar a gente sabe que é bem ambicioso. E é o seguinte, pelo jeito aqui, pelo que eu tô vendo dessa... Que já vem um tempo que já vem se arrastando essa renovação do Neymar com o Barcelona. Parece que o Neymar ele quer ficar no Barcelona. O Neymar ele quer ficar, tem a vontade de permanecer no Barcelona, pois se dá muito bem com os principais jogadores ali, né? Ele é um dos principais jogadores do time. E se dá muito bem tanto com o Messi, com o Suárez. Faz o trio de ataque ali muito top. Pra mim é o melhor trio de ataque da Europa. E faz um trio top de linha. Também se dá bem com o Mascherano, Iniesta, enfim. Vários jogadores ali do elenco se dá bem com todo mundo. Afinal é um dos principais jogadores do time. Mas se dependesse dele, ele já teria renovado com o Barcelona. Mas o seu pai, o Neymar pai, né? Ele não estaria disposto a renovar com o Barcelona porque o cara quer dinheiro, mano. O pai do Neymar é muito ganancioso. É só ver o jeito que foi a saída dele do Santos aí pro Barcelona. E deu todo aquele rolo na justiça. O cara gosta de grana demais. E segundo ele, se fosse pro pai do Neymar escolher, o pai do Neymar já teria retirado o Neymar do Barcelona. Então fica aí o craque que quer continuar no Barcelona, mas o pai dele quer tirar ele de lá. Então fica essa expectativa aí. Nos próximos dias devem sair algumas notícias novas sobre o Neymar. Eu trago pra vocês aqui. E o PSG parece que já estaria em negociação oferecendo 25 milhões de euros líquidos, mano. Aproximadamente 95 milhões por ano a Neymar. Então o PSG parece que já estaria em conversas avançadas com o Neymar pai. Com o pai do Neymar aí. Então parece que o pai do Neymar tá logo pro garoto sair logo pro PSG. E o Barcelona quer manter, mas também não vai fazer loucura. Se o Neymar realmente quiser sair, quer dizer, ele não quer, né? Mas se o pai dele realmente for tirar ele de lá, ele já tem substituto que é o Paulo de Bala. Bom, essa notícia é muito rápida aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente não gostaria de ver o Neymar fora do Barcelona. Acho que não tem lugar melhor pra ele jogar do que ao lado de Messi e Suárez, mano. Quando você vê um jogo do Barcelona ali, os três... É muito legal de ver os três jogando juntos. Os caras jogam demais. Um já entende, um já sabe o jeito que o outro joga. O entrosamento dos três é top de linha, é top de ver. E eu gosto demais de ver o Neymar jogando no Barcelona. Se fosse pra escolher outro clube pra ele jogar, eu gostaria de ver ele no Real Madrid também. Mas não sei, mano. Eu acho que não daria tão certo como ele deu no Barcelona. E espero realmente que ele não saia do Barcelona. Vamos ver aí as próximas notícias. E eu trago pra vocês. Espero que vocês curtam, mano. Se vocês curtirem esse tipo de notícia aí, só comentar aí embaixo. Deixa a sua opinião, o que você acha. Se você prefere que o Neymar jogaria no PSG, no Manchester United ou no Real Madrid. Você gostaria que o Neymar saísse do Barcelona? Comenta aí embaixo e deixa a sua opinião aí que a gente pode debater aí nos comentários. Valeu? Se você é novo no canal, se inscreve. E é isso aí, mano. Fui. E é isso aí.